Simba! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Família que Viaja. E o vídeo de hoje é falando sobre o terceiro exerçário do João Vitor. E o tema escolhido foi Simba! Falando um pouquinho sobre a organização da festa, dessa vez nós resolvemos fazer um bolo fake. Porque já tinham dois meserçários que a gente fez o bolo normal, tradicional, porém é um bolo muito grande. Então a gente ficou comendo um bolo o mês inteiro. E aí a gente resolveu fazer um mês um bolo fake para poder dar uma aliviada para a gente não engordar tanto. Mas nós também fizemos um bolo menor para a gente comer, para não ficar sem o bolo mesmo. E aproveitando, falando da decoração, a gente aproveitou todos os bichinhos de pelúcia do João Vitor. Porque o tema do quarto do João Vitor é safari. Então foi super fácil, a gente utilizou os bichinhos de pelúcia mesmo para decorar e compor a festa. E para ficar mais legal, a gente usou algumas plantas que a gente pegou na frente do nosso prédio mesmo. A gente pegou algumas plantas para decorar. Então ficou super bacana! Confere aí! E aproveitando também nos comes e bebes, a gente fez uma torta de frango com palmito. Gente, ficou muito gostosa! Vou colocar aqui um pedacinho para vocês verem como que ficou por dentro. Ficou muito saborosa nesse planeta. Tem gosto de galinha! Parabéns pra você! Muita chata querida! Muita felicidade! Muita chata querida! 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 E querem conferir o look do João Vitor desse mesmo look de hoje. Esse look maravilhoso! Esse look de cima, mamãe! Que lindeza! É a carinha do papai! E como a família que viaja é muito animada, a gente colocou as músicas que o João Vitor mais gosta e os papais não entraram na dança. Amor a gente tem para multiplicar. Felicidade! Felicidade é coisa... O! 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 Oh, 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 diga a luz Música Sim, Giorgio Porque ela era um frio Então se você é novo Por aqui, não deixe de se inscrever No canal, deixar o seu like Se você gostou do vídeo E também ativa o sininho das notificações E olha, pra ajudar a mamãe aqui Deixe nos comentários também Alguma sugestão de tema Para os próximos Para os próximos Para os próximos Para os próximos necessários, afinal A gente ainda tem vários que estão na frente Então é isso pessoal, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri